olá sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo diego rodrigues seu corretor de imóveis seu amigo corretor aqui do rio grande do sul quem sabe seu corretor do brasil né gente olha só casa maravilhosa condomínio sense xangrilá a casa a gente é sensacional ficou pronta há pouco tempo uma mansão mesmo de esquina nós temos aqui três posições solares nós temos aqui a casa fundo para o norte lado leste ea frente para o sul piscina virada para vista para o lago sensacional mobiliada decorada terreno de 513 metros de área privativa e 490 metros de área construída a gente olha que mansão maravilhosa está esperando olha só a gente deixa eu te mostrar algo sensacional toda ela é automatizada nosso amigo aqui aos colegas acabou de abrir então as venezianas estão abrindo lá ela tem sistema de som mobiliada prontinha não precisa praticamente fazer nada na casa tem algumas opções que foram deixadas a critério do comprador vamos lá conhecer sem mais de longa olha só então aqui nós temos na entrada da casa mas dor mentes que acessa a entrada pessoal aqui aqui nós temos uma garagem para dois carros coberta mais aqui gente ó dois carros que cabe aqui tranquilamente aqui é aqui em base alto olha que linda que lá gente ó um paredão verde gente de grama sintética você não precisa estar se preocupando então molhando essa grama e deixa eu te falar elas vai ficar sempre verdinha assim aqui nós temos já revestimento de pedra pau gente olha clínico ali gente lembra que é colocado pedrinha por pedrinha uma arandela linda que dá um destaque naquela coluna revestida aqui madeira a gente ó olha só madeira revestimento verde olha que lindo isso aqui gente ó ali a campanha da casa e agora vamos entrar na sua maravilhosa mansão aqui em xangrilá seja bem-vindo seja bem-vinda a sua casa de praia no rio grande do sul aqui em xangrilá porta aqui de um abate por causa do vento mas tá tudo sob o controle não estragou não fica tranquilo olha só a gente piso porcelanato pé direito duplo rebaixa em gesso gente olha que aquela escala iluminada parece uma capa de revista olha que linda isso aqui gente aqui deixa eu te mostrar aqui tem um botãozinho mágico que você aperta aqui que a automação que ela liga ou desliga toda a casa e este baixo aqui já descobriu ele vai fechar e abrir as cortinas olha que lindo esse detalhe maravilhoso né uma casa de esquina tem privacidade então você fecha aqui você pode estar olhando seu netflix aqui com seu pijama do mickey sem problema nenhum tá bom seu pijama aqui então da sua né do seu gosto né sem ter problema tá como eu falei a casa ela é de esquina até pega três posição solar porque três de lá atrás tem uma área verde eu vou te mostrar fica comigo você vai gostar demais aqui nós temos um porcelanato polido que imita aqui também um mármore rajado porcelanato um por um gente lindo maravilhoso aqui uma lareira lareira é álcool gente olha com pedras vulcânicas olha que detalhe maravilhoso aqui gente gente a casa toda tem esse mármore aqui ó não é um boranito mas é um mármore tá gente diferenciado esse mármore aqui gente bem diferenciado eu perguntei o nome aqui para o proprietário três vezes e acabei esquecendo mas eu vou deixar a descrição tá gente eu sou uma benção mesmo eita lasqueiro me lasquei vamos lá tem que ser sincero não eu não conheci esse mármore então eu perguntei o nome achei bem diferente tem ali tem na escada tem na cozinha vamos ver se vai se apaixonar ó aqui um sofazão aqui um dois três quatro lugares mais dois aqui já dá seis duas mesinhas maravilhosa de centro aqui aqui em esquerda a gente tem um espelho lindíssimo olha só o detalhe ó vai de cima até lá em cima tem um detalhe lá três aqui gente é no meio das treliças aqui também gente olha que legal isso aqui maravilhoso né vem cá que eu vou te mostrar sua casa vem cá olha só que escada mais linda gente a gente olha que bacana isso aqui meu cara maravilhoso né lindo demais gente como é ao vivo assim sabe dá para cortar o vídeo então eu assumo erro eu esqueci o nome desse mármore aqui é novo novidade mas tá descrição você pode ter certeza tá bom olha só vamos lá então pé direito alto escada lindíssima aqui atrás da escada gente ó nós já temos mais um móvel que você pode estar aqui colocando se quiser né eu acho que é para isso uma cervejeira um frigo bar você pode colocar um espelhão aqui também fica bonito para caramba aqui tá os taquinhos de sinuca e se tem taquinho atrás de mim tem a mesa de bilhar né mesa de senuca que não pode faltar na casa de um gaúcho gente olha que top isso aqui meu cara maravilha maravilha que diz um amigo meu ó jardim de fora fora ali você pode fazer uma festa aqui meu caro sensacional caixa de som aqui uma duas aqui eu até fiz um vídeo vai lá no canal procura no short tem um vídeo curto que eu fiz aqui das caixas de som são potentíssimas são sim a gente faz um barulho violento tem mais umas caixas na grama escondinha lá atrás só fazer um festão aqui você abre tudo aqui abre tudo aqui enche de carro lá enche de carro na frente gente que final de ano que vai ser maravilhoso na sua vida né aqui falando em final de ano você vai fazer a ceia com a sua família uma mesa aqui para 10 pessoas dá para convidar até a sogra não se preocupa dá para convidar o cunhado e a cunhada também tem mais cadeira uma mesa aqui gente ó linda também maravilhosa poltronas bem acolchoadas lindíssimas essa capa de revistas aqui aqui a gente tem uma ilha um fogão coquetop exaustor mdf aqui gente com o mesmo mármore importado e não é tão duro mas também não é tão bom é um mármore bom de ser trabalhado a gente eu até tive estudando um pouco sobre ele e acabei me esquecendo a essa má benção né olha só então aqui é uma ilha um espaço gourmet que tem uma pia a gente temos leds aqui por baixo de tudo olha que lindo isso aqui gente ó e aqui na frente a gente vai acessar a churrasqueira aqui a churrasqueira aqui tem a bifeteira tá pronta tá chegando tá ficando pronto vai vir semana que vem aqui gente o detalhe da churrasqueira com o espeto elétrico aqui a gente tem gente olha só um balancinho para você meu cara amigo sentir na sua casa e sentir criança de novo balançando na beira da piscina olha só a gente aqui também tem ó as gramas artificiais né e olha só a gente estava meio nublado de uma chuvida parou e o vídeo não pode parar então continuamos a fazer esse material pra você está bom piscina em concreto toda revestida com pastilha aqui a gente tem tipo uma banheira de hidro né uma hidromassagem exclusiva para você ali a piscina tem gente mais de seis tipos de cores também tem ido na piscina aqui essas pedras a gente elas têm pigmentos que são terapêuticos essas verdinhas aqui embaixo também aqui nós temos uma área verde de fora fora gente nós temos aqui mais vou chegar rapidinho aqui vem cá nós temos aqui mais de cinco metros ou também está a ver tá verde a grama proprietário adotou sair a ver está cuidando aqui não pode construir mas é praticamente sua com essa vista para o lago maravilhosa até vou dar um zoom aqui olha só a gente a vista para o lago condomínio sense olha que fachada mais linda aqui gente ó mas é que dá uma capa de revista gente olha só maravilhosa né nós vamos subir agora para conhecer na verdade vamos primeiro te mostrar aqui então a cozinha que ali não é cozinha tá mas antes deixa eu só dar um um ênfase aqui gente a uma outra sala de estar aqui aqui cabe mais três quatro cinco mais seis pessoas com seis pessoas aqui mais dez aqui mais uma duas três quatro cinco sete mais oito seis mais dez dezoito mais seis vinte e quatro mais o outro a 32 pessoas 33 aqui pessoas acomodadas fora os banquinhos que dá para trazer gente que a casa tem muito espaço se passe é maravilhoso meu cara olha só aqui nós temos um freezer venax gente ó novinho folha 220 a voltagem sem cheio de cerveja um refrigerador braço tempo aqui gente ó ele também daqueles invertido freezer em baixo aqui nossa torre quente forno micro armários toda a parte lá de cima aqui tem mais armários aqui também gente ó também demonstrando tem um detalhe muito importante aqui que eu quero te comentar a piscina tem espera para aquecimento tá se você quiser colocar ou não tem espera e aqui embaixo desse marmo aqui aqui gente aqui tem uma espera se você quiser colocar a chopeira o motor fica lá na rua ea serpentina vem até aqui não faz nenhum barulhinho só bota aqui tem uma máquina de chope puxa já tá tudo pré-instalado para você tá bom agora deixa eu te mostrar a cozinha gente aqui a cozinha meu cara aqui acontece serviço de verdade aí é só compra geladeira aqui gente duplex também frio também embaixo aqui uma lava-louça tudo novo e nunca foi usado aqui já é um são gabriel preto aqui também armários com leds espelhados aqui tem uma fita led em gesso também olha só gente bastante bastante espaço aqui área de serviço e aliás o pessoal tava em serviço não repara bagunça tá bom mas fica na paz fica tranquilo aonde eu brinco com os corretores assim ó se tá bagunçado é sinal que alguém trabalhou né só que não pode ficar sem bagunçar não tem que esperar o cliente arrumadinho isso aí olha só então que era de serviço ela sai no pátio tá agora vamos conhecer os dormitórios e falando nisso hoje eu quero te apresentar o primeiro dormitório aqui embaixo as feitas do vovô mas antes vamos dar uma passadinha no lavabo esse aqui é um lavabo gente esse aqui é um quartzo branco tá uma cuba com a sobrecuba esculpida direto na pedra aqui a parte do sanitário todo esse mármore preto que você tá vendo aí aqui chama-se porcelanataria um porcelanato que imita então um granito rajado dourado né é o via lácteo isso aí e aqui gente então entrando na suíte do vovô suíte terra né aqui o banheiro dela olha que lindo esse banheiro gente banheiro clean parece um banheiro do céu né olha branquinho ainda com uma luzinha branca top né nem dá para pensar que um banheiro desse tão bonito às vezes fica tão fedorento aí eu me surpreendo comigo mesmo vezes né vamos lá gente vamos lá vamos lá tem que ser feliz tem que brincar né aonde a felicidade aí está deus né gente olha só aqui nós temos um guarda-roupa com um nicho de fora fora led aqui é led meu carol led de fora fora aqui aqui mais uns umas decorações ó esse botãozinho eu não descobri sozinho mas tá aí o botão que liga os leds ar-condicionado já tá aqui a cama de casal cabeceira com led mdf dois quadros lindos maravilhosos aqui espera por televisor olha só rebaixamento em gesso abertura automatizada aqui nós temos uma das três quatro cinco cinco portas olha o tamanho aqui gente é fundo em gigante ali embaixo aqui gente eu vou ver se aqui abre abre vem cheio de sapato meio cueca aqui coloca o notebook ali esse aqui é a suíte do vovô tá suíte terra agora vamos subir lá em cima que eu tô doido para te mostrar essa escada olha que isso aqui é lindo gente olha que maravilhoso lindo né tô tentando lembrar o nome dessa pedra aqui vai que eu me lembro meio do caminho né olhando para ela eu vou deixar aqui embaixo prometo que a primeira frase que vai ter aqui o nome da pedra olha que bacana lindo né gente lindo aqui também tem um botão de automação que você aperta desliga tudo aqui em cima que é isso aqui você quer ver não agora eu vou pagar né deixa para depois olha que vista linda que a gente tem aqui meu caro olha que vi sensacional maravilhosa essa casa vem cá aqui a gente tem uma sala de estar íntimo com uma sala de cinema olha que linda muito espaço aqui olha que sofá gente bonito é bem diferenciado né até as almofadas são quadradinho olha linda demais adianta ser lindo e não ser bom então vamos experimentar pra você cara dá vontade de dormir aqui que sofázinho maravilhoso muito bom aqui é uma mesa de centro vamos continuar o serviço né televisor tá aqui esse aí uma 70 polegada dois vasos aqui maravilhosos aqui o piso gente gente e ele é um porcelanato que imita madeira e olha o detalhe o mesmo mármore aqui fazendo toda a volta aqui no corrimão da gente mesmo arma sendo usado de soleira aqui a primeira suíte aqui de cima seja bem-vindo a primeira suíte olha que banheiro lindo gente esse aqui é mais cinzinha leve embaixo dos espelhos nicho lá de quarto branco o box vai até o teto também e aqui é a primeira suíte olha o tamanho a gente que linda olha que quase maravilhosa muito top show de bolsa aqui gente maravilhoso olha só aí nós temos uma duas três quatro cinco seis sete oito porta dois galvetões aqui o painel televisor já gente eu tô curioso mas deve ter botão para apertar para cá vem cá vamos ver nos cantinhos embaixo vamos ver ó esse aqui eu não descobri antes eu procurei eu não achei entomada aqui aqui não tem ó ó as vezes sempre tem uns lá escondido aí né mas esse aqui não tem infelizmente ó aqui tem uma sacada gente ó linda também maravilhosa ó dá para ver o pérola negra lá embaixo pérola negra quem não sabe meu carro lá tá gente eu fuso todos os carros meus tem nomes carinhosos né já tive o hot wheel pérola negra teve outros vários ainda olha só isso ar condicionado split agora vamos te mostrar a segunda suíte vem cá vamos lá segunda suíte aqui de cima de um homem olha que suíte linda gente isso aqui aqui é o banheiro dela olha que legal branquinho também clima e parecido até com o primeiro banheiro lá de baixo espelho aqui também essa aqui essa parte aqui não abriu essa aqui já abre aqui ó ó para você botar seus shampoos cor de dente passo de dente né logo também você guardar eu seu renu anti pele galinhas olha só aqui gente então vem cá a cama de casal olha só que legal a gente a colcha combinando com os dois quadros olha que linda gente maravilhoso né cabeceira também de mdf olha que quase legal gente é lindo né televisor tá aqui painel tá aqui aqui a gente tem duas portas achei um botão aqui vamos apertar a gente eita vamos lá aí meu cara olha só o led da cabeceira onde é que ela no cantinho a gente precisa que eu não achava então é de aqui guarda-roupa duas portas acondicionado split tá ali e essa é a terceira suíte da casa segunda aqui de cima agora é uma briga feia temos duas suítes lindas para lá e vamos lá para cá quero te mostrar mas antes esse armários não aqui gente ó para você guardar o que quiser né alguma coisa só ele é clique bastante espaço aqui dá para fazer um home office e você guardar seus documentos aqui aqui botar assim ó os conhaque bota aqui os champanhe vinho ó você pega o seu cliente fecha negócio depois vai ver um filme lá do corretor da praia no youtube ó aqui gente bem-vindo então a primeira suíte aqui de cima olha que ele começa esse guarda-roupa parece um parece um cara um tecido mas não é é um mdf bem diferente a hora roupa bem grande espaçoso meio cara 17 minutos já aqui guarda-roupa três portas aqui tem mais outro guarda-roupa gente ó todo espelhado três portas também eu já vou te mostrar antes eu quero te mostrar aqui a parte mais bonita olha que topso aqui gente olha esse lúcio maravilhoso olha essa vista gente do céu sacada lá vai enxergar o lago no cantinho aqui olha lá olha que lindo top demais né televisor já está instaladinho já está pronto é só sentar é só deitar aqui ver o canal do corretor da praia olha só a gente que legal isso aqui meu cara é bem diferente é lindo né olha esses quadros aqui gente sabe que sabe que nem dá vontade de acabar esses vídeos a cabeceira estofada aqui gente ó olha que bacana sinta-se acariciado por gatos é muito bom muito top um botão aqui gente olha o tamanho de tapete ó maravilhoso até tô com medo de pisar aqui apanhada proprietária olha só eu te mostrar a vista que a gente tem aqui todas as aberturas são automatizadas a gente e elas abrem com botãozinho do lado da câmera e tá eu só vi aqui onde está abertura aqui vamos ver aqui ó ao vivo acontece tudo né gente não vou abrir muito aqui mas só para te mostrar a vista vem cá olha só isso aqui gente olha o tamanho dessa sacada que você tem essa sacada interage com a vista da banheira que você tem lá olha que linda ó maravilhosa né ainda demais aqui é fundos norte então só da manhã vai bater aqui vai bater na piscina embaixo e você vai ser o cara mais sortudo da vida se você entrar em contato agora e não perder a oportunidade de comprar essa casa aqui bom gente vem cá agora eu quero te mostrar então esse guarda-roupa espelhada aqui atrás a gente abriu a gente viu na entrada do quarto tinha três portas mais duas aqui olha só mais duas de correr aqui bastante espaço mesmo mais duas de correr e aqui tem mais três meu cara espelhadas aí então você pode se preparar aqui fazendo seu look né você que gosta de se vestir bem fácil look aqui de um lado vai olhando espelho do outro e que quarto maravilhoso que suíte mais linda olha isso aqui gente tá aí na Índia e aqui então seja bem vindo a sua banheira de hidromassagem aqui de Shangri-La condomínio sense temos duas lugares aqui né duas poltronas aqui vista para o lago gente ó apesar de ter uma obra aqui tá finalizando já essa vista vai ficar permanente para sempre olha que lindo a gente ser banheira aqui aqui nós temos duas cubas ele e ela ou ele ele ali ela como vocês acharem melhor um dois três quatro quatro nichos aqui com duas portas quatro armários também olha o detalhe douradinho gente olha isso vai dizer que isso aqui não tem nenhuma capa de revista olha só gente top né lindo demais olha os detalhes gente isso aqui a gente tem que ver o cheirinho maravilhoso daqui certo é um cheirinho que nem o gui fala um cheirinho de bala lindo 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 cheirinho sente o cheiro aqui gente eu creio que é para você colocar shampoo essas coisas assim né sabonete e tal eu já ia tocar a toalha aí quer nem saber tô brincando a toalha vai ali tá vamos lá então essa aqui então é a primeira suíte uma das master na verdade essa aqui é master né agora eu quero te mostrar a quarta suíte aqui de cima vem cá comigo aí já deu 20 minutos de vídeo eita agora olha só aqui então o banheiro da quarta suíte aqui de cima da quinta suíte da casa falta colocar aqui na gente o detalhe do box do vidro aqui choveira e agasta também cuba sobre cuba quartzo branco espelho aqui também há um detalhe tá gente deixa eu mostrar para vocês aqui todos os banheiros tem espera para aquecimento de piso aqui então uma cama de casal deve ter um led escondido lá nós vamos descobrir dois quadros maravilhosos lá com duas desenho de duas damas né presta atenção duas da mão aqui o televisor tá aqui ar condicionado já está aqui também essa aqui também tem uma sacada deixa eu te mostrar aqui não essa sacada que é exclusiva dessa suíte aqui não tem problema se os netinhos se acorda acordar você ou você acordar eles não que não aconteceu não fez nada não tem led esse aqui gente olha que legal esse papel aqui olha que top um tecido material que é uma massa corrida parece parece massa corrida mas é um tecido tá gente que imita uma massa corrida nunca vi disso olha que top mdf lindo gente essa casa tá venda vou deixar o preço dela aqui para você sobre consulta tá gente entre em contato a condição tá incrível proprietário é bem flexível estuda proposta vale a pena você entrar em contato e vim conhecer essa casa gente que mansão maravilhosa que mansão mais linda eu gostaria muito que se você gostou do vídeo viu até aqui que você deixa um like que se inscreva no canal nós temos a nossa página no fez também dia corretor da praia segue lá também tá gente no instagram também e muito obrigado aguardo você cliente que tem certeza que você se apaixonou por essa casa aqui que separa você seu sonho apenas um clique aí no chamar tá bom gente muito obrigado deus abençoe seu dia sua semana até o próximo vídeo um abraço gente até mais tchau tchau